Olha que interessante, eu estou gostando de ver a sinceridade da problemática que vocês estão levantando aqui, porque a Bíblia realmente é confusa quando você lê assim à primeira vista. E se houver algum ateu, agnóstico, alguém que não gosta da Bíblia, está vendo isso, mas agora eu quero ver o que esse teólogo vai fazer para salvar esse livro tão ridículo. Antes de entrar propriamente dito na problemática, que eu vou até piorar a problemática que você colocou com base na indagação deles aqui, eu coloco assim, realmente, se olhando assim, parece um livro ridículo. Agora, um livro ridículo que transformou tantas vidas, que é o maior best-seller do mundo, que tem mais de 7 bilhões de exemplares vendidos, de 1826 para cá, você está entendendo que nenhum país obrigou a leitura da Bíblia? Mao Tse Tung obrigou que toda a China lesse o Manifesto Lá, não o Manifesto Comunista, o livro da Revolução Cultural Chinês, o Livro Vermelho. Então, lá na China, todo mundo era obrigado a ler o Livro Vermelho. Nunca, nem a Igreja Católica, quando teve no apogeu na Idade Média, obrigou os fiéis a lerem Bíblia. Nunca nenhum país obrigou a ler Bíblia, não existe isso. E é o livro mais lido do mundo. Então, é estranho, como é que um livro, aparentemente tão ridículo, faz tanto estrago? Ou para amá-lo? Porque pessoas deram a vida pelo... Eu nunca vi um especialista em Shakespeare dar a vida dele pela sua interpretação do Hamlet. Mas quantos mártires morreram pela Bíblia? Então, peraí, aparenta ser realmente uma história ridícula. Mas se essa história muda tanta gente, eu vou dar pelo menos um beneplaço da dúvida. Se chegar um cara aqui falando uma coisa de economia, que parece um absurdo por tudo que vocês imaginam, ou de investimento, mas o cara está ficando trilionário, você fala assim, peraí, eu vou trazer o cara e quero saber o que ele faz. Então, vamos fazer isso com a Bíblia. Para começo de conversa, piorando a problemática que vocês colocaram, vou tomar licença para usar o seu exemplo aí, o cara não apenas se gaba com a mulher dele num bar, conversando com o outro, mas o outro ainda põe dúvida. Sua mulher não é fiel a você, não é? Ela não te bota chifre porque você dá dinheiro para ela. E ele vira e fala assim, não, eu deixo você contratar o amante, o cara mais bonitão aí, um ator global aí, qualquer coisa, o cara mais bonito que tem lá, para ele seduzir a minha mulher, para ver se ela vai ser fiel a mim mesmo ou não. Seria ridículo o cara fazer um negócio desse. É, então, para que correr esse risco, né? Para que correr esse risco aí ainda? Ainda mais se fosse Deus, né? Eu estou piorando, vocês colocaram. E pior ainda, se eu posso piorar ainda esse quadro, coitado do Jó. Parece que, lembra aquele filme antigo, acho que era com o Ed Murphy, Trocando as Bolas? Que eram dois empresários que apostavam se um camarada da periferia podia mudar de vida, porque ele estava lá no topo, e o do topo caía, eles ferraram com a vida do CEO lá e trouxeram o cara para cima, ferraram com a vida dos dois e depois a aposta dos caras era de um dólar. Poxa, sabe que é isso que nós somos? Uma aposta entre o capricho de um Deus com o diabo? Vamos por etapas, então, para resolver isso. Quando você leu, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Quando a gente lê isso aqui em hebraico, eu já começo a ver alguma coisa interessante. Primeiro, a palavra veio também. Normalmente, em hebraico, você usa uma partícula chamada vav, vav conjuntivo, para colocar coisas juntas. Você está entendendo? Por exemplo, se eu falo o homem e o cavalo, raíx, ve, sus, ve, ha, sus. O homem e o cavalo. Pronto, tranquilo. Os homens e os cavalos. Raixim, ve, ha, xuxim. Pronto. Aqui não está esse vav, está gam. Que eles traduziram por também. Esse veio também. Gam, ha, satam. É irônico. Por isso que o São Jerônimo, que eu estava falando com você antes de a gente começar aqui, ele quando foi traduzir Jó, ele falou que Jó era como se fosse um campo enlamassado, porque você escorregava na tradução, tinha que tomar muito cuidado, porque tinha muita ironia na tradução. Esse veio também é uma coisa irônica. Era aquele cara que não era para estar ali. Sabe, imagina assim, já que muita gente que acompanha o PrimoCast são pessoas que gostam de investimento, de empresa, de linguagem empresarial. Então, vou dar esse exemplo. Você teve um sócio que ferrou você na empresa, quebrou você, colocou o seu nome sujo na praça, você caiu, quebrou. Depois que você, com muita dificuldade, reergueu tudo e vai reinaugurar a sua empresa, a sua vida, o sujeito aparece lá no meio dos convidados, no coquetel de inauguração. Aí você comenta comigo, eu pergunto aí, como é que foi lá, Tiago? Ah, foi todo mundo, fulano. Você acredita que o ciclano também estava lá? É irônico. Não era para estar. Então, o primeiro ponto da frase é isso. O diabo foi ao céu, mas não era para ele estar lá. Aí eu já vou deixar uma pergunta em suspense. Se não era para ele estar lá, por que ele estava? Por que Deus não o impediu? Segura essa pergunta. A segunda coisa de uma tensão é que ele é chamado de Satã. A palavra Satã, em hebraico, aqui está com uma letra maiúscula na minha Bíblia, mas isso é um erro de tradução. Por quê? É lógico, haverá momentos em que o dito cujo, o carcará sanguinolento, como eles falam, será chamado de Satanás, como apelido. Mas, originalmente, a palavra Satã significa advogado de acusação, um promotor. E como é que eu sei que aqui está como advogado de acusação e não como nome próprio? Porque, em hebraico, você não usa artigo antes de nome próprio. Você entendeu? Eu não posso falar assim, o Rodrigo. Isso funciona em português, em hebraico, não. Você não usa o Rodrigo. É Rodrigo. E é óbvio, né? Porque já é o nome próprio, não precisa colocar artigo. Então, como no hebraico está no artigo, o gam, ha, Satã, veio também o Satanás, então, gramaticalmente, ali não está falando de um apelido, de um título, de um nome, mas de uma função. Ele chegou como advogado de acusação. Acusando quem de quê? Agora, olha que interessante. Aqui no Ocidente, no século XXI, se alguém apronta com você, você vai contratar um advogado para te defender. Não é assim que funcionava o direito do antigo Oriente Médio, da época do bronze, quando eu cito o Jó. Sabe como é que funcionava? Não tinha o papel do advogado como profissional do direito. Isso é uma coisa que vai vir dos tempos greco-romanos. Como é que funcionava? Vamos supor que o meu sócio roubou de mim e eu tenho uma demanda contra ele. Eu vou até um ancião da cidade e falo o seguinte, olha, o fulano de tal, ele pegou várias vacas, não me pagou, me deixou no prejuízo. Se o ancião da cidade vir lastro jurídico no que eu estou reivindicando, ele vai chamar o sujeito e o ancião vai menomear Satã. Olha que curioso. O Satã, o advogado de acusação, é a própria pessoa que se sente lesada. Não é um profissional que você contrata, mas é você mesmo que, diante do juiz, acusa o outro. Você recebe o título de Satã. E quem faz o papel de advogado de defesa é o próprio juiz, que ele vai falar assim, não, o fulano realmente está te devendo 10 vacas e ele vai te pagar por 10 vacas, não por 20 vacas. Está certo? Ou não, ele é inocente. O juiz é o advogado de defesa e o advogado de acusação é a própria pessoa lesada. Então, se Satanás apareceu ali no céu, onde ele não deveria estar, como advogado de acusação, então quem que é o acusado? A resposta a essa pergunta vem no diálogo cabuloso entre Deus e ele. Deus pergunta assim, de onde vens? Mia e Tavô. De onde você vem? Que é uma ironia. Cadê a sua credencial? Quem te convidou para estar aqui? Com que autoridade você está aqui? E a resposta que ele dá de rodear e passear pela terra de perambular, um dia eu estava até conversando com um amigo meu que é hebraísta, ele falou, eu acho que esse perambular é que o diabo estava realmente à toa. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente. No livro do Gênesis, você tem uma frase análoga quando diz que Deus passeava pelo jardim na viração do dia. Tanto é que algumas traduções da Bíblia trazem assim, de rodear a terra e passear por ela. Não perambular, passear por ela. Deus também passeava pelo jardim quando Adão e Eva comeram do fruto proibido. Passear. Davi passeava pelo seu palácio à noite quando ele viu Betseba tomando banho e foi lá e pegou a mulher do cara. O que significa esse passear? Não é um passear porque você vai à Disney. Significa um tipo de caminhada que você dá no seu território pra ver se tudo está bem, de acordo com a sua vontade, se não há rebelião, se não há movimento pra te tirar do poder. Então, se o cara fala, a resposta dele, de rodear a terra e passear por ela, ele está respondendo como dono do planeta Terra. Nossa. A linguagem de Jó é muito jurídica, muito técnica. E é interessante você falar sobre esse dono da Terra, porque uma passagem compra não é diferente, mas aí no Novo Testamento, quando você vê Jesus conversando com o diabo, e o diabo diz que poderia dar tudo pra Jesus, Jesus não questiona a autoridade dele em poder ou não entregar tudo. E quando você fala agora que ele estava rodeando como o dono da Terra, no final das contas, você vê que existe esse arco. Exatamente. E no outro momento, Jesus também fala assim, vem aí o príncipe desse mundo. E ultrapassar o mundo, jaz no maligno. E no Apocalipse, quando tem o juízo final, fala assim, o mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Agora, não sei se está ficando clara a catenação que estou fazendo. Agora, vamos fazer uma pergunta aqui que eu não respondi. Quem deu a Terra pra Satanás e com que autoridade ele foi ao céu ou ainda foi como advogado de acusação? E quem que é o acusado? Vocês sabem que, em termos jurídicos, há demandas que não são morais, porém elas são legais. Vocês entendem a minha frase? Elas não são morais, mas elas são legais. Perfeito. Concordo. Às vezes eu vou lá e engano você, pego a sua assinatura na procuração. Moral está errado, mas legalmente está certo. Mas legalmente está certo. O juiz fala assim, olha, cara, ele te passou a perna. Moralmente ele foi um sacana com você. Você confiou nele e ele aprontou com você. Mas legalmente, eu tenho que passar pra mão dele, porque você assinou o documento. O diabo não tinha motivos morais para estar no céu, mas ele tinha motivos legais. Porque quando Adão e Eva escolheram o lado das trevas, desobedecendo a Deus e comendo do fruto proibido, eles entregaram de bandeja o planeta Terra para o diabo. E a única maneira do planeta Terra, juridicamente falando, ser recuperado das mãos do diabo, é se alguém sofresse a morte eterna. Por isso que Cristo morre na cruz do Calvário. Daqui a pouco a gente pode voltar a falar sobre isso. Até Jó, Cristo não tinha morrido na cruz do Calvário. Então, não moralmente, porém juridicamente, o mundo ainda pertencia a Satanás. Caraca, plot twist, hein? Aí, por que que... Agora a gente vai se entender a ironia. Veio também Satanás. Moralmente, não era pra ele estar ali no céu representando o planeta. Entre... Porque ele fala os bineiros, os rimos, os filhos de Deus, talvez pessoas representando vários outros mundos, eu não sei, tô supondo aqui. Ele não tinha o direito de estar ali. Quem deveria estar ali? Adão. ou um representante da raça humana? Ele que foi. E aí, quando Deus pergunta o que você está fazendo aqui? De onde você vem? Que eu falei ironia, né? E ele respondeu, eu vim aqui porque eu tenho o direito de rodear a terra e passear por ela. Ela é minha. O Senhor não está deixando eu ter o que me é de direito. A terra é minha. Eu tenho direito sobre ela. Aí Deus falou, é mesmo? Não tem, não. Tenho sim. Você já viu o meu servo Jó? Nem todo mundo te aceita lá. Então, o maligno não pode reclamar a posse completa do planeta, o que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar aqui, questão do livre-arbítrio. Enquanto houver um grupo ou uma pessoa que seja no mundo, porque Deus não precisa de maioria, que fala assim, eu não aceito o mal na minha vida, o diabo, essa que é a ira dele, ele não pode abarcar o mundo inteiro enquanto tem pessoas que o rejeitam. Aí Deus falou assim, não, Jó, então, foi o argumento que Deus usou para mostrar ao diabo que ele estava errado, que a terra não é dele, moralmente. Caraca, agora faz sentido. Faz sentido. Agora o truco faz sentido. Não, beleza, faz sentido, mas é que eu sou da opinião, eu que não sei de nada, né? Ninguém sabe, eu também. Que acho que Deus não deveria ter entrado nesse papinho, entendeu? Ele entrou no, acho que ele entrou no, entendeu? Caiu no jogo do diabo. Ao meu ver, ao meu ver, cara, ele precisou mostrar que, entendeu? Mas você está certo, eu só vou fazer uma notinha de rodapé aqui, até quando o Tiago falou assim, Rodrigo, você que é o expert, quis a gente falar alguma coisa errada, é interessante, você sabe que a única área que você não pode falar que é expert é em teologia. Porque ninguém é especialista em Deus. Eu posso ser experto em economia e quem não é vai ficar calado. Eu posso ser um experto em botânica e em política e a minha opinião é técnica, enquanto a sua é como leigo. Mas no que diz respeito a Deus, a única diferença entre mim e vocês é que eu, todos nós, somos seres pensantes refletindo sobre a nossa fé. Então, todo mundo é teólogo. A única diferença é que eu reflito, talvez com algumas ferramentas técnicas diferentes das suas. É o texto original hebraico, alguma coisa, mas no fundo, no fundo, todos nós temos mais perguntas quando nós estamos perto de Deus do que as certezas. Voltando à sua questão aí, por que Deus entrou nessa? E a pergunta dele procede. Por que Deus caiu nessa papinha? Você vai dar conversa fiada? Ele poderia estar falando meu, você sabe as regras. Sai andando, você sabe as regras. Sabe por que Deus fez? Acabou. Por minha causa e pela sua. Porque Deus, ele em si mesmo, ele não precisava da satisfação de nada para ninguém. Mas ele sabe que se ele não respondesse, o universo poderia ter dúvidas. Nós poderíamos ter dúvidas. Entendi. Então, Deus faz muitas coisas, não é por ele. É por nós, que nós precisamos. Entendi. Faz sentido. Você vê como são as coisas, porque aqui você já abre um loop gigante na nossa cabeça. Vocês falaram até a questão da justiça, a palavra de sadká em hebraico, a retidão. O livro de Jó, que é mostrar duas coisas para mim, em primeiro lugar, não existe justiça nesse mundo. A justiça dos homens é outra coisa. Exatamente. Nem a dos homens, não vai haver. Esquece. O próprio apóstolo Pedro falou, nós aguardamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Então, as intervenções que Deus faz nesse mundo é pela dinâmica do grande conflito. E a outra palavra-chave para a hermenêutica de Jó é o conflito entre o bem e o mal, a luz e as trevas, Deus e o diabo. E os dois lados nos querem, porque, na verdade, vocês viram que Satanás era o advogado de acusação, Deus era o acusado e Jó era o objeto da demanda jurídica. Jó era o objeto. O bem e o mal nos querem. Os dois lados querem você. E não há... Ah, eu quero ficar neutro. Esse negócio de acender uma vela para Deus, outro para o capeta, não existe. Então, não existe justiça nesse mundo. Se Deus não intervier em nada, nós vamos nos sentir abandonados. Se Ele intervier em tudo, a gente não vai entender que está num grande conflito. Então, Deus intervém na história apenas em alguns momentos, falando assim, filhos, eu ainda estou aqui. Calma, calma. Está tudo sob controle. Mas as promessas últimas são apenas depois da restauração de todas as coisas. Se você olhar, até os milagres que Jesus fez, por mais extraordinários que sejam, são milagres provisórios. Ele ressuscitou Lázaro. Ressuscitou ou apenas adiou a morte de Lázaro? Porque Lázaro depois morreu. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Na verdade, ele adiou a morte. Porque ele trouxe o menino e depois o menino morreu. Eles não estão vivos até hoje. Ele curou algumas doenças. Ele curou o leproso de lepra. Mas depois o leproso morreu de alguma doença, que eu não sei qual foi. Veja que os milagres de Deus são provisórios. É apenas uma coisa para retardar o fim. Segundo lugar, eles não são totalitários. Por que Jesus não curou todos os leprosos? Apenas alguns. É a dinâmica do grande conflito. Se eu sofrer demais, eu não suporto. Se eu sofrer de menos, eu não sei qual o mal é o mal e como livrar dele. Vocês conhecem aquele poema que o Ariano Suassuna coloca do Leandro de Barros sobre o mal? Não. Eu posso ler aqui? Claro. Porque eu acho que ele... Até para responder essa pergunta aqui, esse poema aqui do Leandro Gomes de Barros. Olha que lindo aqui. Por que existem o mal e o sofrimento humano? Se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar por que é que sofremos tanto quando se chega para cá? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, que não come, e assim vive satisfeito. Por que ele não nos fez, a gente, do mesmo jeito? Por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto? Nascemos do mesmo jeito, vivemos do mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? A gente não entende. Agora, quando você percebe a dinâmica que vai costurar o livro, você vai entender que as coisas ruins que acontecem nessa vida são passageiras. Elas não vão durar para sempre. E as coisas boas são apenas degustação do que ainda haverá de vir. Mas não é a totalidade. Você não vai ter a totalidade do que Deus prometeu nessa vida. Esqueça. Esqueça. Deus não vai resolver todos os problemas. E uma máxima aqui para fechar a bola para vocês, é justamente essa questão que quem é a culpa? Sabe que a palavra que mais aparece nos escritos de Sigmund Freud, o pai da psicanálise, é a palavra culpa. Ela é quase onipresente nos escritos de Freud. Schuld, em alemão. É culpa. Nós nos sentimos culpados. Culpados. O tempo todo culpado de tudo. O filho começa a usar drogas e dá problema. O pai pergunta, onde é que eu errei? O casamento acaba. Onde é que eu errei? Não passou na prova. Onde é que eu errei? A gente está sempre se sentindo culpado, culpado. culpado, culpado. E a gente não entende algumas coisas. Letra A. A culpa é um sentimento universal. Letra B. Culpa se resolve com perdão, não com justificativa. Terceiro. Entender que se todos nos sentimos culpados, o outro não é mais merecedor da punição, porque ele traficou armas e drogas, e eu não. Porque aquele é o pecado dele, mas o Rodrigo tem os pecados deles. Eu não estou aqui colocando panos quentes, vocês estão entendendo? Mas assim, há pecados que a gente sempre usa para nos tirar da parcela dos culpados. Puxa vida, eu não mereci esse câncer. Puxa, eu nunca matei, nunca saltei, nunca tirei a vida de ninguém, nunca fiz mal para ninguém. Eu não fiz aqueles crimes que eu estou citando ali, mas tem outros que eu já pratiquei. Mas tem tipo um ranking? Um ranking dos pecados? Existe. Existe um ranking dos pecados em que sentido? A Bíblia fala que há pecados que são para a morte. Está certo? Há pecados que são abominação, que Deus não tem o que fazer por você, porque você se coloca em uma situação que está fora do alcance da graça dele, porque você quis. Existe um ranking sim, até socialmente existe um ranking. Há uma diferença de eu atropelar um cachorro e violentar uma criança, é claro que existe um ranking socialmente e espiritualmente. porém, no que diz respeito à necessidade da graça de Deus e da salvação, a Bíblia fala todos pecaram e todos carecem da graça de Deus. Não há um justo sequer. Ninguém é justo. Todo mundo é pecador. Está certo? Agora, no que diz respeito a Jó passar pelo que ele não provocou, você está entendendo? A gente entende que para que a situação de Jó não seja uma condição eterna de sofrimento, uma injustiça teve que ser cometida. Sabe qual? Não foi injustiça contra Jó. O paradoxo da salvação é que para que a justiça seja estabelecida, uma grande injustiça teve que ser cometida. Cristo, o Cordeiro inocente de Deus, teve que dar a sua vida para resgatar a humanidade. Não foi Cristo que pecou, não foi Cristo que comeu fruto proibido, não foi ele que blasfemou contra o Pai, não foi ele que matou seis milhões de judeus no holocausto, não foi Cristo que violentou aquela criança, não foi Cristo que assaltou o banco, não foi Cristo que roubou o dinheiro da Previdência, não foi Cristo que fez aquilo, 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 não foi Cristo que torturou ninguém, mas ele, na cruz do Calvário, foi punido. O livro de Isaías 53 fala, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelos seus machucados é que nós somos sarados. E Isaías mesmo viu que era uma coisa tão estranha que Deus estava mostrando para ele, alguém inocente morrer no lugar de uma humanidade toda condenada, que Isaías começa o texto falando o seguinte, quem creu em nossa pregação? Quem creu? Então, através de Jó, Deus está mostrando isso, filhos, enquanto o mal perdurar nesse mundo, a injustiça também vai perdurar. E por que Deus não intervém? é porque Deus não dá jeitinhos. Você está entendendo? Deus não dá jeitinhos. Deus segue conforme os protocolos. Ele não dá jeitinhos. deixar e joitinho. Vamos lá. Tchau.